Pegando aí as medidas de tempo, a gente vai pegar ali na página 8, a unidade básica de medida de tempo é o segundo. Não sei se você sabia disso. A unidade básica de medida de tempo é o segundo. O que é que nós convencionamos como sendo um segundo? Está escrito ali no seu material como uma curiosidade na página 8. Um segundo é o tempo equivalente a 1 dividido por 86.400 de um dia solar médio. Em média, a gente faz a média da duração de um dia, de acordo com a qualidade solar, não o lunar. Divide isso por 86.400 se você tem a medida de um segundo. Isso é só curiosidade. O que a gente precisa saber é o seguinte. Eu vou medir o tempo a partir de... Vou começar aqui pela hora, né? Mas a gente tem assim. Uma hora, ela tem sempre 60 minutos. Cada um minuto tem 60 segundos. Estas duas medidas, elas são sexagesimais. Você tem que saber fazer transformação com a base no 60. E geralmente a gente faz isso aqui por regra de 3, tá? Agora, o segundo, ele passa a ser uma medida decimal, tá? Quando você fala em segundo, os submúltiplos do segundo passam a ser decimais. Lembre de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. O que diferencia uma volta rápida de uma outra volta rápida, e marca quem é primeiro no grid de largada, quem é segundo no grid de largada, são os décimos de segundo, os centésimos de segundo. Então, quando eu falo nos segundos, eu vou ter os décimos de segundo, os centésimos de segundo, os milésimos de segundo e assim por diante. Os submúltiplos do segundo, então, passam a ser decimais. Os múltiplos do segundo são sexagesimais. Então, para transformar um segundo numa medida menor, eu vou dividir por 10, por 100, por mil, usando a mesma ideia dos decimais. Décimos, centésimos, décimos. Inclusive com vírgula, tá? 0,31 segundos. Nenhum segundo e 31 centésimos de segundo, certo? Ideia da vírgula do mesmo jeito, como nos números e como no sistema decimal. Se eu vou transformar para uma unidade maior, aí eu multiplico por 60 e eu tenho minutos, multiplico por 60 e eu tenho hora, certo? Da hora para frente, aí a unidade de tempo começa a assumir um outro padrão. Quer dizer, passa a ter outras formas de você compor, que não são padrões necessariamente, né? Depois da hora, a gente pode falar em dia, meio-dia, quarto de dia, mas, enfim, padrão aqui passa a ser o dia. Quem tem um dia tem, na verdade, 24 horas. Veja, isso não tem a ver mais nem com o 60 e nem com o decimal. Já é um, o 24 passa a ser a unidade de transformação aqui. Então quem tem meio-dia tem a metade de 24 horas, ou seja, meio-dia são 12 horas. Quem tem um terço de dia, ah, o Joãozinho dormiu um terço do seu dia. O que é um terço de dia? É um terço de 24 horas, ou seja, ele dormiu por 8 horas. Então você tem que saber transformar o dia em hora, que é o seu submúltiplo, tá? Agora, a partir da hora, você passa a ter, desculpe, a partir do dia, você passa a ter daí, a próxima unidade padrão seria o mês. Mas você pode falar em quinzena, né? Uma quinzena são 15 dias. O mês, o mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Lembre-se que para isso existe um padrão, certo? A gente falou sobre ele na aula passada, né? Não vou retomar, tá? Quando é que... Pergunta capiciosa. Quantos meses do ano tem 28 dias, gente? Todos eles. Todos têm 28 dias. Um deles tem exatamente 28 ou 29 dias, que é fevereiro. Mas os outros também têm 28. Quem tem 30, quem tem 31, também tem 28. Então todos eles têm 28 dias, certo? Agora, o ano... Do mês, a gente passa a contar, a próxima unidade seria o ano. Quem tem um ano, bom, um ano é um conjunto de 12 meses. Mas aqui, você pode falar em bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, que é aquela coisa mais comum na matemática financeira, né? Que são múltiplos do mês, que são agrupamentos de meses, contados de forma diferente. Um bimestre são dois meses, um trimestre são três meses, mas até chegar no ano onde você tem 12 meses, certo? Aqui, cabe uma observação sobre o ano bissexto. O ano bissexto... Um ano normal tem 365 dias. Um ano bissexto é aquele que tem 366 dias, correto? Observação importante, né? O ano bissexto, ele acontece de quanto em quanto tempo? De quatro em quatro anos. Que ano tem que ser bem definido, né? O que tem que acontecer com o ano para que ele seja bissexto? Quando fevereiro tem 29. Mas qual é o ano que a gente escolhe para fevereiro ter 29? É sempre um ano que seja divisível por quatro. Divisão exata por quatro. Volta lá para a divisibilidade. A gente viu isso na nossa segunda aula, eu acho. Ou terceira. Segunda ou primeira, não lembro. Quando é que eu sei que o número é divisível por quatro? Por exemplo, nós estamos no ano de 2016. 2016 foi ou não? É ou não é bissexto? É bissexto. Fevereiro desse ano teve 29 dias. Por que que 2016 é bissexto? Porque 2016, lembra? Divisão por quatro, você olha os dois últimos algarismos. 16, dá para dividir por quatro? Dá. Então, o 2016 também dá para dividir por quatro. Logo, esse é um ano bissexto. Certo? E aí você vai de quatro em quatro. O próximo bissexto vai ser o 2020, depois 2024, 2028 e assim por diante. Ok? Com um detalhe importante, tá gente? De quatro em quatro anos, então, nós acrescentamos um dia para corrigir um erro de tempo que a gente tem por causa da medida circular. Então, de quatro em quatro anos, a gente vai acrescentando um dia. No período de 100 anos, nós acrescentamos tempo demais. E aí a gente fica sem ter um ano bissexto. Isso pouca gente sabe. Toda vez que o ano terminar em 00, ele não vai ser bissexto. Vou voltar um pouquinho. A gente está em 2016, correto? 2016 é bissexto. Volta. Antes do 2016, quem foi o próximo bissexto? 2012. Antes do 2012? 2008. Antes do 2008? 2004. Antes do 2004 seria o? 2000. 2000, só que 2000 termina em 00. Como ele termina em 00, 2000 não foi bissexto. Você pode pegar o seu celular aí e voltar lá no ano 2000, que o celular faz isso, né? E olhar o fevereiro do ano 2000, ele teve 28 dias. Por quê? Porque a gente faz essa correção de quatro em quatro anos por 24 vezes. Na vigésima quinta vez a gente pula para corrigir correções a mais que a gente fez. Aí a gente volta um pouquinho no tempo, tá? Então tem esse detalhe aí sobre o ano bissexto. É de quatro em quatro, mas nunca o 00. Qual vai ser o próximo que não vai ser bissexto daí nessa sequência de quatro em quatro? 2100. Eu vou de quatro em quatro, 2016, 2020, 2024, 2028, até o 2096. Quando chegar no 2100, ele não vai ser bissexto, porque ele termina em 00. Daí vai pular o 2100 e vai pegar o 2104. Espero estar vivo lá para ver isso, mais uma vez. Só que não, professor. É, no ano alto dos meus quase 70 vai ser difícil, gente. Bora lá, então. Cuidado com o tempo, tá, gente? Principalmente quando você vai fazer uma transformação. Tem uma observação ali para você, página 8, está escrito assim, Atenção, circula isso de vermelho. Nunca escreva 2,40 horas como forma de representar 2 horas e 40 minutos. Olha só. Pois o sistema de medida de tempo não é decimal. Quem tem 2,40... Quer ver? Deixa eu fazer isso aqui como um exercício. Quanto tempo tem um dia em horas? 24 horas. Imagine que você queira repartir o seu dia em períodos de 10 horas. Você quer fazer grupinhos de 10 horas. Cada grupinho você vai destinar para uma coisa, né? Um grupinho vai ser para dormir, outro grupinho vai ser para comer, outro grupinho vai ser para brincar, outro grupinho vai ser para descansar, outro vai ser para estudar matemática, outro matemática de novo, outro matemática mais uma vez, outro matemática outra vez, certo? Se você quer repartir um dia em 10 grupos, o que eu tenho que fazer? Vou pegar 24 horas, correto? E vou dividir isso aqui por 10. Está fácil, né? Porque é por 10, divisão por 10 é fácil? Quem tem 24 e vai dividir por 10, vai encontrar lá 24 horas. Dividido por 10, isso resulta em 2,4 horas, correto? 2,4 horas, está certo? Você pode ter certeza que se uma questão aparece assim, lá nas alternativas vai ter uma alternativa, 2 horas e 40 minutos, e o seu concorrente vai marcar essa. Porque 2,4, 2 horas e 40 minutos, beleza, fechou. Legal? Errado? 2,4 horas são 2,4 horas. Esse 0,4 aqui eu tenho que transformar ele, porque isso aqui é hora. Quando eu falo, ou quando eu tenho 2,4 horas, eu tenho 2 horas inteiras e uma quebra de hora, que aqui está decimal. Mas eu sei que a quebra da hora não é decimal. A quebra da hora é o minuto e ela é sexagesimal. Você monta uma regrinha de 3 para transformar isso. Olha só, você sabe que uma hora corresponde a 60 minutos, correto? 0,4 horas vai corresponder a quantos? X minutos. Essa transformação vai ser sempre com grandezas diretamente proporcionais, então sem prejuízo nenhum, você pode só multiplicar cruzado isso daqui. Depois eu explico o porquê quando a gente fala da regra de 3 ainda hoje. Mas, multiplica cruzado, você vai ter o quê? X vezes 1, fazendo a continha aqui, X vezes 1, X, igual a 0,4 vezes 60, 0,4 vezes 60. Isso aqui vai me dar X igual a, se fosse 4 vezes 6, não dava 24? 4 vezes 60, não dava 240? Como é 0,4 vezes 60, nós vamos ter, de novo, 24. Ou seja, 24 minutos. Então quem tem 2,4 horas, tem na verdade 2 horas e 24 minutos. Esta quebra, que está dada em horas, tem que ser transformada em minuto. E ela não é uma transformação imediata, você tem que fazer a regra de 3. Ou então, presta atenção aqui meu amiguinho, porque esse caminho ele é muito útil para quem quiser. Você percebeu que eu armei a conta aqui e abortei ela? Porque eu quis induzir você a pensar no decimal, na divisão por 10. Agora, se você fizer a conta, olha que coisa incrível. Você tem lá 24 horas, correto? E você quer dividir isso aqui por 10. Faça a conta. Quem tem 24 para dividir por 10, quantas vezes o 10 cabe dentro do 24? 2. 2 vezes 10 são? 20. 20 para 24 sobram 4. Vamos ver do que é que nós estamos falando. Eu tinha 24, mas não era 24 qualquer coisa. Eram 24 horas. Quando eu dividi por 10, eu encontrei o 2. Esse 2 são o quê? São 2 horas. E esse 4 que sobrou aqui, são 4 horas, correto? 4 dá para dividir por 10? Não dá. Como é que a gente fez para chegar no resultado 2,4? A gente transformou esse 4 aqui, baixando o primeiro zero que vem depois da vírgula. Ou seja, nós pensamos no 24 como um número qualquer. E transformamos ele em décimo. E aí deu 40, e por isso que daí vai dar 4 vezes, vai dar 2,4. Mas aí você só transformou em decimal. O outro caminho que você pode usar é, quando você chega aqui e as horas não dá mais para dividir, ao invés de transformar no decimal, você transforma em minuto. Quem tem 4 horas, tem quantos minutos? Quem tem 4 horas, multiplica isso daqui por 60? Deixa eu fazer isso com outra cor. Cada hora tem 60 minutos, correto? Vou multiplicar isso aqui por 60, ó. E eu passo a ter o quê? 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. São 240 o quê? Minutos. Gente, eu lhes pergunto, lhes. 4 horas não é a mesma coisa que 240 minutos? É, não é? 4 dá para dividir por 10? Não dá. Em horas, eu não consigo mais dividir. O 240 dá para dividir por 10? Dá. Veja, quando eu transformei em minutos, eu consigo continuar a minha divisão. Só que agora eu não estou mais falando de horas. Estou falando de minutos. 240 para dividir por 10 vai dar exatamente 24. 24 vezes 10 dá 240, para 240 sobra zero. Ou seja, 2 horas e 24 minutos. E aí você vai direto para o resultado sem precisar da regra de 3. Você está falando de tempo? Começa a fazer a divisão. Quando não deu mais, você transforma como tempo, não como valor. Transformou como tempo, a conta vai sair com o resultado certo já. Já transformado. Se você seguir a divisão tradicional, depois vai ter que fazer a regra de 3 para converter. Tá? Então você tem esses dois caminhos aqui, mas esteja atento para isso. E aí, galerinha? Como está o coração com a saída do edital do TJ Paraná? Com certeza está a mil, não é verdade? Pois é. Mas ainda tem tempo. Dá para você se preparar. Faça como milhares de alunos em todo o Brasil. Vem estudar com a gente. Isso que você estava assistindo aqui agora é um pouquinho só da aula que você poderá ter no curso preparatório para o TJ do Paraná. Nós preparamos um curso personalizado para você, com uma equipe de peso. Estará o professor Pablo Jamilk, o professor Fernando Andrade, meu amigo Franco, Juliana Pereira e eu também. E toda a equipe de professores especializada em concurso público que vai ajudar você a conquistar esse sonho. Aliás, são mais de 5 mil reais por mês que você poderá ganhar se você for aprovado no concurso do TJ Paraná. Então você está esperando o quê? Aproveite a oportunidade que o Fox trouxe para você. Você pode comprar o nosso curso agora, em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. E se você não tiver cartão que você está quebradão, você pode comprar também no boleto em 6 vezes sem juros. Mas para você que já tinha reservado a graninha para investir nessa preparação, dá para você comprar a vista também com um descontaço de 12%. Cara, você não pode perder essa oportunidade. Se você quiser aproveitar agora, você vai garantir a chance de se preparar com o tempo. Até porque a prova virá o segundo semestre de 2017. Então dá tempo de você se preparar sim. Quiser comprar o curso agora? Só clicar aqui nessa caixinha. Você já compra agora, o curso já começa a estudar com força total. Então vem para cá, vem estudar com a família Fox, vem estudar com essa equipe maravilhosa que está pronta para ajudar você a mudar de vida. Lembrando sempre que para passar tem que ser Fox!